Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que ajuda muito na divulgação E se inscrevam no canal ativando o sininho E vamos começando os temas desse vídeo de hoje Falando sobre Rafael Brandão Ele que mostrou em um vídeo novo no seu canal no Youtube Ele e a sua esposa Karen Indo visitar aí um galpão Com várias máquinas E eles estavam escolhendo algumas para levar Para o seu novo CT exclusivo O Brandão está com um semblante aí Bem feliz nesses últimos vídeos E eu acredito que ter um centro de treinamento Próprio dele, né Sempre foi um sonho do Rafael Brandão E ele está muito realizado em estar realizando isso Depois, se pintou o interesse Confira um vídeo completo lá no canal do Brandão Que está bem divertido Falando sobre atletas da categoria Open Agora nós vamos falar do gigante atual top 6 Olympia e top 1 do Arnold Classic Ohio O Samso Dauda O Dauda que postou em seu Instagram este vídeo de atualização Mostrando seu shape E meus amigos, por incrível que pareça Ele nem começou o seu off-season ainda Pelo menos foi isso que ele comentou na legenda O Dauda diz que está dando uma pausa para o seu corpo descansar completamente E que ele nunca pensou estar com este peso e nesta qualidade Mesmo sem estar em um off-season Ele comentou que vai ter mais algumas semanas de descanso Para depois começar de fato seu off-season rumo ao Mr. Olympia de 2023 Lembrando vocês que no ano passado O Dauda bateu mais de 150kg no off-season E converteu este peso todo em uma evolução brutal para o Olympia do ano passado E o Arnold Ohio deste ano Então, será interessante ver o que esse cara vai aprontar no Olympia de 2023 Após mais um off pesado que ele está planejando com o Milos Vocês acham que o Dauda briga pelo título este ano? Comentem aí E bora continuar os temas do vídeo de hoje Ainda sobre atletas da categoria Open Agora vamos falar sobre o Vitor Boff Ele que hoje mais cedo apareceu em um vídeo novo na Integral TV Mostrando seu físico atual no rebote após o Arnold Classic Brasil E sendo avaliado pelo Matheus Donari O Boff ganhou aí 12kg nesse rebote pós-competição Mas mesmo assim está mantendo uma ótima qualidade muscular Lembrando vocês que o Boff atualmente é treinado pelo Milos Sarcevi E parece que essa preparação do Boff para o Arnold Brasil Foi feita em um tempo curto aí, né? Ele não teve um tempo tão grande Parece que foi 6 semanas de preparação E na próxima vez que ele competir Ele vai fazer uma preparação bem maior Com mais de 10 semanas aí Para chegar no seu limite no quesito condicionamento O Matheus Donari ficou bem impressionado com o físico do Boff E ele e a Integral Médica Estão confiantes que o Boff conseguirá a vaga Para o Mr. Olympia novamente em 2023 Mudando de assunto e agora falando sobre o Ramondino Parece que o Ramon e o Horst voltaram a treinar juntos Eles que no ano passado e início deste ano Passaram um bom período treinando juntos Sobre os comandos do Pacho E depois só o Horst e o Ramon Quando o Pacho se acidentou E agora essa parceria está de volta Com o Pacho puxando os treinos dos dois O Horst é um cara que sempre consegue motivar o Ramon a treinar melhor E para o Horst ter o Pacho e o Ramon ali Também é bem benéfico para ele Principalmente porque ele está em off-season E nesta fase ele precisa extrair o máximo a cada treino para evoluir Eles estavam gravando e em breve deve sair vídeo na Max Titânio deste treino Ainda sobre o Ramon Braulio Pinduca sempre foi um defensor De que o Ramon deveria ser um atleta da categoria Open Inclusive recentemente ele deu uma declaração sobre este assunto que viralizou E ontem rolou um podcast entre ele, Renato Cariani e o Fabrício Pacholoc E neste papo o Cariani e o Pacho explicaram para o Pinduca O motivo do Ramon não querer competir na Open Body Build E querer continuar na Class Physique Confiram só o trecho Eu não me canso de falar Coloque o shape de um homem que está 40 dias sem treinar Eu e o Cariani vamos sempre brigar Sempre Porque ele é Open E para o Cariani ele é clássico Mas cara, não é o Cariani que não deixa ele ir para Open Ele não quer É, me contaram Porque depois que eu falei lá e viralizou para caramba É assim Eles me falaram que ele também não quer Pelo amor de Deus, quem sou eu para decidir as coisas pelo Ramon? Nunca Mas quando eu digo que o Ramon é clássico É pelo estilo de vida Pela paixão que ele tem pela categoria tudo E pelo físico dele também, óbvio E assim, o Ramon já dividiu várias vezes comigo Que ele se sente feliz com esse físico O Ramon, ele é um cara apaixonado pelo fisiculturismo Mas ele também gosta da questão de curtir o próprio shape, sabe? Tá De se sentir bem Por isso que ele fica seco o ano inteiro também Mas quando eu falo que ele seria Open A minha visão de Open dele é um feel hit Sim Entendeu? Claro, é um feel hit É um feel hit Não é perder essa linha Eu falei para ele, filhão A galera foi no principal Open Ele, ah não Não Eu falei, talvez depois que eu ganhar uns 4 Ah, sim Se ele terminar a carreira Antes de eu parar eu faço a 1 na Open Tá Eu perguntei para ele Falei, e aí, filhão? E a Open? Ah, então eu vou chorar, caramba Aí ele dá risada, né? Ele falou assim Pai, é o seguinte Se eu fizer um show da Open Pô, vai ser legal Mas Como o Kamau é ganando, hein? Ele falou assim Mas a minha cabeça agora está fechada só numa coisa Sim Ser Mister Olímpia na classe Rapaziada E antes de ir para os próximos temas do vídeo de hoje Nós temos um recado da Dr. Peanut para vocês Todas as pastas de amendoim mais saborosas do Brasil Estão com descontos especiais para os seguidores aqui do canal Basta você utilizar o cupom de desconto BBN Antes de fechar qualquer compra no site da Dr. Peanut E para você que ainda tem dúvidas Se a pasta é boa ou não Tem essa opção aqui Um combo com 3 pastas de 250 gramas Aqui a embalagem é um pouco menor Está saindo por apenas R$ 89,90 Onde vocês ganham mais desconto Utilizando o nosso cupom de desconto BBN Antes de fechar a compra O link para esse produto específico Estará na descrição do vídeo E também no comentário fixado E não se esqueçam Cupom BBN para obter descontos especiais Em todo o site da Dr. Peanut Tamo junto rapaziada E bora continuando com os temas de hoje Rapaziada E bora finalizar os temas do vídeo de hoje Falando sobre o atleta 212 Felipe Moraes Que mostrou seu shape atual completo Faltando aí cerca de 3 semanas Para competir no Muscle Conte São Paulo E meus amigos Olhem o condicionamento do Moraes Um homem vai chegar insano na competição No vídeo ele estava fazendo ali Um trabalho de liberação com o Dr. Sérgio Que é um profissional bem conhecido No cenário do fisiculturismo nacional Trabalhando com fisioterapia esportiva E ortopédica Mas enfim amigos Voltando ao assunto sobre o Moraes Sem sombra de dúvidas Ele vai chegar como grande favorito ao título Neste campeonato Que vai acontecer dia 20 de maio em São Paulo Ele vai enfrentar nomes como Lucas Coelho Gustavo Bico Eli Fibrado E muitos outros Mas por essas atualizações Que ele vem postando Parece que vem um físico ainda melhor Do que ele apresentou no Olimpia No ano passado E que lhe rendeu um top 8 Mas e aí amigos O que vocês acharam do shape do Moraes? Acham que ele se classifica Para o Olimpia já neste show? Comentem aí Mas é isso aí rapaziada Por hoje é só Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Que sempre ajuda muito na divulgação Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Para sempre estarem recebendo Nossos próximos vídeos E comente aí também Suas críticas Sugestões E é claro Suas opiniões sobre o vídeo Tamo junto rapaziada Um forte abraço a todos vocês Valeu Falou E fui Tchau